Você imagina um camaro, um camaro, você a ligar e carro de rico, você liga, fala inglês. Carro de rico, você ligou, meteu a chave, ele berra. I am, I am. Carro de pobre, você fica se perguntando, será que o meu carro está estragado ou está a me rir? Carro de pobre, você liga, fica a morar a rir. Olá pessoal, daqui é o vosso grande humorista, Iapapia, que é o padrinho. Isto é mais um Style Road, fiquem ligados. Eu sou Iapapia, sou mais conhecido como Zé Luiz, tenho o nome do resisto, Zé Luiz Escanda, sou residente do município do Cazenga, bairro Mabor, sou do Guedes, sou um gás muito simples, sou simpático, gosto de lidar com todo mundo, gosto muito de rir. No mundo do humor, entrei para o entendimento do Estuneza, na altura eu fazia teatro aqui na DPP próximo, e quando eu ouvi o Estuneza pela primeira vez eu disse, eu posso e tenho capacidade. Eu comecei a sentir a capacidade que tem aquele potencial de ser um humorista que eu sou hoje, porque quando eu consegui imitar a voz do Nagrelha e fazer várias piadas com a voz do Nagrelha, e hoje, para mim também, com esse nome bem na boca do pessoal, foi graças à imagem do Nagrelha e aquela voz dele magnífica, que eu estou sempre a fazer piadas com a voz do Nagrelha. Tem, por exemplo, aquela minha piada do Estado do Maior, Eu, Estado do Maior, duvido, se for jantar, matar bicho. Minhas piadas, onde está mostrando a época, né, que é para ligar o pessoal, eu busco a minha inspiração no cotidiano, principalmente no pessoal daqui do Kazenga, me inspiram muito, porque cada dia é um dia, e eu estou sempre a ver coisas novas no Kazenga, o humor nunca acaba, o humor é tudo, aí tem ovo, eu posso falar do ovo, esse ovo aqui, pá, está de um aspecto aqui onde eu estou sentado, mas é normal, eu estou do gueto, e a sua partada vai estar aqui sentada uma galinha. Tudo, né, nós temos sempre uma primeira vez, já aconteceu isso, sim, senhora, mas eu não deixo que um erro faz de mim um erro de novo, não, quando eu vejo que tem um erro, procuro melhorar aquele erro no momento, para não deixar para amanhã, porque ninguém sabe o amanhã, porque o hoje, se nós não conseguirmos fazer, não estalar o dedo, a gente perde tudo. Não digo 100%, mas 90%, 80% já se vive do humor, eu, por exemplo, vivo do humor, não trabalho mais em nenhum sítio, apesar que estou a procurar emprego, né, e amanhã não trabalho em nenhum sítio, dependo do humor, o humor é que me veste do jeito que eu estou hoje, é que faz eu ter a minha boa vida no meu jeito. A maior das minhas piadas tem sempre feedback, eu sou um gajo soltudo, que quando eu pego uma anedota e eu meter, pega sempre, mas a que ficou na boca do pessoal é mesmo que é o Estado Maior, duvido se for jantar, mata bicho, e o filho de rico, o filho de pobre. Humoristas que ainda tem aquele preconceito de chamar um outro humorista que é para ir para partilhar o palco com ele, no sentido de, tipo, se eu chamar o fulano, ainda pode vir me dormir. Mas isso não podemos incumbir nas nossas mentes, porque é um pecado, nós somos seres humanos, temos talento, e não somos iguais, somos diferentes uns aos outros. Ninguém me patrocina, eu próprio faço as minhas coisas, eu próprio pego o meu dinheiro, patrocino as minhas atividades, patrocino os meus eventos, crio os meus próprios projetos. E aí nunca me interessei em quiser, tipo, ser patrocinado por alguém, porque eu sei que o angolano é complicado, você apoia a mão, vai te estender. Uma piada nova, e eu sei que vocês vão concordar comigo, carro de rico, carro de pobre tem diferença, verdade ou mentira? Carro de rico, tipo, por exemplo, você imagina um camaro, um camaro, você a ligar, carro de rico, você liga, fala inglês, carro de rico, você ligou, meteu a chave, libera, I am, I am. Carro de pobre, você fica se perguntando, será que o meu carro está estragado ou está a me rir? Carro de pobre, você liga, fica a morar a rir. Pessoal, obrigado, isso é mais um Star Hood.